Música Sabe que é um pecado que poucas pessoas atualmente se confessam? O pecado da omissão. Afinal, a maioria dos nossos erros estão ligados à omissão. Por exemplo, se eu sou omisso com Deus, não sigo o seu plano de amor, acabo me embrenhando por caminhos que me levam a experimentar o pecado. Num grau maior, se eu estou diante de uma injustiça e me calo, deixo ela continuar acontecendo, mesmo sem poder mudar a situação, peco em omissão. O atual momento político e social que vivemos não seria também um grande pecado de omissão das pessoas honradas, como nós, que por omissão na participação política, permitimos que fascínoras e corruptos governem a cada um de nós. E por quanto tempo nós vamos continuar omissos? Vamos pensar. É isso aí. Um grande abraço e permaneçam em Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL